Chora Chora Chegou a hora Mas ninguém vai lá Pode chorar Pode chorar É O meu castigo Brigou comigo Sem ter porquê Eu Vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu perna Você mandou Contraição A quem sempre Deu amor Você mandou Contraição A quem sempre Deu amor Chora Não vou ligar Chegou a hora Mas ninguém vai lá Pode chorar Pode chorar Não vai chorar Chora Não vou ligar Mas ninguém vai lá Chegou a hora Mas ninguém vai lá Pode chorar Pode chorar É É O meu castigo Bem bom Poder Sem ter porquê Eu Vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu perna Você mandou Contraição A quem sempre Deu amor Você mandou Contraição A quem sempre Deu amor Que O meu castigo Vai 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 O que é verdade, você mandou contradição Para quem sempre deu a mão Você mandou contradição Para quem sempre deu a mão